E para concluir o assunto síndrome de repolarização precoce entre aspas benigna, vamos falar sobre a síndrome de Raissaguer. Este pesquisador, cardiologista, eletrofisiologista francês, notou em seu universo de pesquisa que 31% das fibrilações ventriculares desfibriladas apresentavam um ritmo após o retorno à circulação espontânea com a morfologia típica da repolarização precoce, com um supra de ST côncavo com a presença de notch ou slur no final do QRS. Em 2011, Antselevich dividiu essa morfologia em três tipos conforme a localização. No tipo 1, o supra de ST côncavo com presença de notch aparecia em derivações laterais, D1, AVL, V5, V6, e a fibrilação ventricular era prevalente em atletas do sexo masculino. No tipo 2, a morfologia aparece em derivações da parede inferior, D2, D3, AVF, com recorrência de fibrilação ventricular moderada. Enquanto no tipo 3, com a morfologia aparecendo difusamente no ECG, a recorrência de fibrilação ventricular era muito alta. Em 2012, Yuntila percebeu que havia uma forma mais benigna, em que vemos o ponto J e logo em seguida o segmento ST acende de maneira côncavo, e uma forma maligna, em que temos o ponto J e logo em seguida o segmento ST é descendente ou horizontal. A forma maligna é responsável pela maior parte da recorrência de fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular, em até 90% dos casos, requer uma extracístole ventricular originada das fibras de porquínea ou de alguma estrutura vizinha, que pode ser a banda moderadora, podem ser os músculos papilares. Aqui temos um ritmo sinusal com dois batidas normais e a extracístole que deu origem à taquicardia ventricular, que depois degenera a fibrilação ventricular. Além disso, ela precisa de um circuito de reentrada para que seja mantida, e esse circuito de reentrada é dado justamente pela repolarização precoce presente nos pacientes que apresentam essa morfologia. Já deve ter ficado claro, então, que a tal da repolarização precoce benigna não é tão benigna assim. E se houver motivos para preocupação, nós devemos seguir a investigação nos nossos pacientes que apresentam essa morfologia, a fim de evitar essas arritmias malignas que podem, inclusive, levar à parada cardiorrespiratória.